Muito bem pessoal, questão número 5 aí para a gente resolver juntos Unesp 2013, prova para soldado de São Paulo da Polícia Militar O fascismo se afirmou onde estava em curso uma crise econômica Inflação, desemprego, calistia, etc Ou onde ela não tinha sido completamente superada Assim como estava em curso uma crise do sistema parlamentar O que reforçava a ideia de uma falta de alternativas válidas de governo E aí o texto que faz referência aqui tem essa característica de dizer Está bem claro no texto, aonde o fascismo conseguiu se instalar E aí interpretando-se o texto que diz A respeito aonde o fascismo conseguiu se instalar no mundo Então interpretando-se o texto Pode-se afirmar que os regimes fascistas Característicos de alguns países europeus No período entre as duas guerras mundiais Foram estabelecidos em um quadro histórico de Letra A Abolição das economias nacionais Devido à fusão de indústrias e empresas capitalistas em escala global Letra B de bola Criação de blocos econômicos internacionais Com a participação de países de economia socialista C de casa Dificuldades econômicas conjugadas com a descrença na capacidade de sua solução pelos meios democráticos Letra B de dado Independência das colônias africanas devido ao desequilíbrio provocado pelas revoluções nacionalistas E Enfraquecimento do Estado na maioria das nações devido ao controle da economia pelos trabalhadores Então pessoal, bastante coisa absurda Podemos colocar dessa maneira A resposta correta É simples, né pessoal? Quem vai lembrar da aula, consegui responder aqui Letra C de casa A gente tem a resposta correta Que era o que? Pessoal, dificuldade econômica Aí associada, conjugada com a falta de crença, descrença A desilusão na capacidade da solução dessas dificuldades econômicas por meios democráticos Então é a certeza de que a democracia não ia resolver os problemas econômicos nesses países Vamos lembrar que são países que saem derrotados à primeira guerra mundial A Itália e a Alemanha estão vivendo momentos terríveis em relação à economia Na Alemanha a inflação é absurdamente alta Absurdamente alta O dinheiro na Alemanha a inflação é um formato de governo democrático com eleição direta Então essa falta da certeza de que um governo democrático pode resolver o problema do país Foi o que fomentou, foi o que deu força O que gerou um ponto de atenção e um caminho de esperança para essas populações Que estavam vendo, assistindo a democracia direta acontecer nesses países Sem uma solução para as economias desses países Então a falta de certeza de que seria possível haver a solução da questão econômica por meios democráticos Por isso que a C é a correta aqui E as demais alternativas que estão erradas a gente vai ver agora Primeira errada é a letra A Não houve abolição das economias nacionais Pessoal, abolição de economia nacional, a própria afirmativa já é confusa O que eu posso falar de cara, batendo o olho para não perder tempo com isso No momento que eu estou ali fazendo a prova É que as economias nacionais são reforçadas a cada minuto, a cada momento desses governos Não há uma abolição de economia nacional Pelo contrário, as economias nacionais são levadas como o primeiro plano desses governos É só lembrar lá da aula as características dos modelos fascistas Uma delas é o nacionalismo Letra B está errada por quê? Porque não houve criação de blocos econômicos nesse período Não tem como a gente falar de bloco econômico em meio a uma guerra mundial Bloco econômico só ocorre quando a paz reina Se não tiver paz não tem bloco econômico Como é que você vai fazer parceria com o mundo apontando arma para todo mundo? Todos os países apontando arma para todo mundo Como é que você faz parceria econômica? Não dá, não tem diálogo Então não tem criação de bloco econômico nesse período Está errada Letra D de dado Independências das colônias africanas não foi o fator determinante para estabelecer os regimes fascistas Pessoal, as independências das colônias africanas vão ocorrer principalmente depois da Segunda Guerra Mundial Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial Tem algumas que se tornam independentes O continente africano é muito grande Você está falando de mais de 50 nações 50 países Então existem alguns sim Que naquele período aí Até antes da própria Segunda Guerra Mundial Vão lutar Vai ter movimento pelas independências Isso está ocorrendo Mas não é um fator determinante Não é isso que vai Determinar o início da Segunda Guerra Mundial Não é a colônia que gera o problema Lá na Europa Entre blocos Beligerantes Que foi o caso Pessoal, e aí? Aí está errada por quê? Porque não havia um controle da economia pelos trabalhadores Nesses países aí onde Vamos lá para a pergunta Pergunta Interpretando o texto Podemos afirmar que os regimes fascistas Foram estabelecidos em um quadro histórico dele Então onde foi estabelecido o regime fascista, pessoal? Itália e Alemanha Os dois principais, tá? Itália e Alemanha não viviam Um quadro Não viviam um quadro De Mudança da economia Para que ela passasse O controle dela Fosse passado Para os trabalhadores, tá? O único país que realmente viveu isso Essa mudança da economia A ditadura do proletariado Foi a Rússia Lá em 19 Revolução Russa A partir 18 19 Você já tem mudanças importantes Lá na Rússia Que em 21 vai Se transformar em União Soviética A partir de 1921 e diante Você tem essa situação de economia Controlada pelos trabalhadores Mas isso foi bem antes Da Segunda Guerra Mundial E não foi nem na Itália Nem na Alemanha Por isso que aí está errada, tá? Essa afirmativa não condiz Nem com o período Que ocorreu isso no mundo E nem com os países Que foram aí Controlados por regimes fascistas Itália e Alemanha No caso aqui da Segunda Guerra Mundial Tá certo? Vamos para mais uma Questão 6 Unesp Soldado 2013 Prova Do concurso público Os dois lados Viram-se comprometidos Com uma insana corrida armamentista Para a mútua Os dois lados Viram-se comprometidos Com uma insana corrida armamentista Para a mútua destruição Os dois também Se viram comprometidos Com o que o presidente Em fim de mandato Ex-in-over Chamou de complexo Industrial Militar Ou seja O crescimento cada vez maior De homens E recursos que viviam Da preparação da guerra Mais do que nunca Esse era um interesse Estabelecido em tempos de paz Estável Entre as potências Como era de se esperar Os dois complexos industriais Militares Eram estimulados Por seus governos A usar a sua capacidade Excedente Para atrair E armar Aliados e clientes E conquistar Lucrativos mercados De exportação Enquanto reservavam Apenas para si Os armamentos Mais atualizados E claro Suas armas nucleares E aí um texto Do Eric Hobsbaw Tem a referência E aí A pergunta O historiador Refere-se a situação Política internacional Que resultou Em grande medida Da segunda guerra mundial Que pode ser definida Como a Letra A Dêem a democratização Do uso de armas nucleares O que tornou possível Se emprego Por pequenos grupos De guerrilheiros Letra B Existência de um equilíbrio Nuclear Entre as maiores potências Somada a grande Corrida Armamentista Letra C Expansão Da ideologia Da paz armada Que estimulou As potências A equiparem Os países pobres Com armas nucleares Letra D Dado Predominância De uma potência nuclear Em escala global Que interfere Militarmente Nos países Subdesenvolvidos E letra E Formação De uma associação Internacional De potências nucleares Que garantiu Uma paz duradoura Entre os países Só O texto faz referência A produção de armas nucleares O que ela significou E como que Esse cenário Se deu A partir da Segunda Guerra Mundial Essa questão Está mais ligada Aos propósitos Da Guerra Fria Mas como está No contexto Da Segunda Guerra Mundial Eu resolvi colocar aqui Para a gente poder Lembrar Da questão Da indústria bélica Pessoal A resposta correta Da questão Vai ser A letra B A letra B Pessoal Está lá A existência De um equilíbrio Nuclear Entre as duas Faltou só isso As duas maiores potências Somada a grande Corrida Armamentista De fato Ocorreu Uma grande Corrida Armamentista Após O final Da Segunda Guerra Mundial E quais foram As duas grandes potências Estados Unidos E União Soviética Pessoal É a Guerra Fria Então é essa A referência Que o texto faz O texto longo Enfim Mas está bem claro Quando se fala Em corrida armamentista E produzir arma nuclear E guardar elas Para si E vender somente Os armamentos Que tenham Uma tecnologia menor A gente está falando Do cenário Do contexto político Pós Segunda Guerra Mundial Entre essas duas potências Estados Unidos E União Soviética As demais estão erradas Por que pessoal Letra A Não houve democratização Do uso de armas nucleares Está errado você falar isso Não houve Uma proliferação De armas nucleares Em vários países Arma nuclear Não é algo democrático Que todo mundo Tem direito Ao uso Enfim Pelo contrário A gente vê Um monte de países Hoje Vamos colocar só hoje Um monte de países Com restrições E problemas Em relação Ao Conselho de Segurança Da ONU Porque tentam Enriquecer Urânio Para fins militares As ibéricos Então há aí Uma aversão Muito grande Nessa proliferação E democratização De uso de arma nuclear Então está errado por isso Completamente errada Letra C Errada por quê? Países pobres Não foram armados Com armas nucleares De ponto Vamos pegar um país pobre Pega um país da África Tem algum lá Com arma nuclear Não tem pessoal Não tem Não foi armado Não é esse o interesse Pelo contrário O texto está dizendo Que você guarda As armas nucleares Para você E vende As armas de menor Tecnologia Para o resto do mundo Que é o que Estados Unidos e União Soviética Faziam Então está errada A letra C De casa D de data Está errada Porque não houve Predominância De somente Uma potência nuclear Em escala global Não foi só uma Pessoal Foi duas Estados Unidos E União Soviética As duas grandes Potências nucleares Letra E Não formação De uma Associação Internacional De potências nucleares Não foi formada Houve a não formação Então Falar que teve Uma associação Internacional De potências nucleares É mentira Isso nunca ocorreu Não teve isso No contexto da Guerra Fria Nem no pós Segunda Guerra O período é o mesmo Aí não houve Essa afirmativa De haver Um entendimento A ponto de Ser criada Uma associação Internacional De potências nucleares Isso de fato Não ocorre Não procede Beleza? Então está aqui A resposta Vamos para mais uma Questão 7 Unesco Da região sul Que pregam O ódio A negros Homossexuais E judeus Então é uma notícia Aqui de Um ataque Na verdade O planejamento De um massacre Lá na Universidade Federal De Brasília Fala da Polícia Federal E a investigação Sobre essa questão Do ódio Que é pregada Contra negros Homossexuais E judeus Com grupos Radicais Que esse jovem Estaria ligado Tem aí Correio Brasiliense Tem aí A referência Da notícia De 2012 E aí vem Prática como essa Tem como modelo O regime nazista 1933 a 45 Quem defendia Então o que defendia O regime nazista A O pluripartidarismo Letra A O pluripartidarismo E a expansão militar Letra B A xenofobia E o internacionalismo Letra C A democracia E o irracionalismo D de dado O nacionalismo E a intolerância E letra E A guerra E a diversidade Cultural Pessoal Fácil né Dá pra Na primeira Bater o olho Aqui já é possível Você identificar Quem viu a aula Mais uma vez Quem assistiu A aula de nazistas Fosseis Segunda Guerra Mundial Vai na hora Ver que a letra D De dado É correta né pessoal Letra D Duas características Importantes O nacionalismo E a intolerância A gente tem Um governo Extremamente intolerante A gente tem Um governo De fato Racista E Que não tolera É Nenhuma minoria A gente pode Colocar dessa maneira É só lembrar Das mortes Dos Seis milhões Aproximados Aproximados Seis milhões De judeus Pelo governo alemão Hitler vai eleger Os judeus Como pódio expiatório E aí você tem que ir lá E lembrar da aula Que a gente fez O holocausto Essa matança De judeus Então a intolerância Ela faz parte Desse contexto Junto com o nacionalismo Exacerbado O resto está errado Por que? Letra A Não defendia o pluripartidarismo Mentira Não vai defender Pluripartidarismo De maneira nenhuma O regime Totalitarista Fascista Nazista Não defende É partido único Então está errada por isso B B está errada Pessoal Por que? Defendia o internacionalismo Não Defendia o nacionalismo Um povo Um estado Um líder O nacionalismo Uma unidade Não tem internacionalismo Então está errado C está errado Porque não defendia Democracia de jeito algum Eleição direta Lá na Alemanha nazista O povo vai às urnas Não De jeito nenhum Nem na Itália fascista E letra E Não defendia a diversidade cultural De forma alguma Pelo contrário Havia sim Ao invés da diversidade cultural Havia a intolerância A tudo que era diferente Daquilo que fosse a raça ariana Tá pessoal? Então por isso Que as questões Que as alternativas A, B, C e E Estão erradas Correta? Letra D de dado Tá? Então vamos lá pessoal Vamos para mais uma Questão 8 PUC Campinas 2017 Tá? Questão lá da prova Vestibular A criação De campos Como O de Auschwitz No contexto Da segunda guerra mundial Está associada A Campo De Auschwitz Está associada A o que? Vamos lá Letra A Tática de confinamento E massacre Adotada pelo exército Alemão A partir do modelo De genocídio armênio Empregado pelos turcos Que incluía A criação De guetos E o transporte Interrupto De seus Rondadores Para campos De concentração Escondidos Desconhecidos Da população Alemã Letra B de bola A ideologia Fascista Segundo a qual Os arianos Homens De ascendência Germânica Conformavam O único povo O único povo A ato A prosseguir Com o processo Civilizatório Da humanidade Devendo os demais Subordinarem-se Ou sucumbirem Segundo a lógica Do darwinismo Social Letra C de casa A política De extermínio Eram capturados Sem aviso Prédio E conduzidos As câmaras De gás Para que não Tivessem A chance De salvarem Seus pertences Ou Articularem Qualquer escama De resistência E letra E Concepção De que o trabalho Forçado E extenuante Empreendido Pelos prisioneiros Em absoluta Maioria Integrados Por judeus É da condição Pública E exemplar Para suas práticas De enriquecimento E visto Que haviam provocado A bancarrota Da Alemanha Bom Questão mais complexa Né pessoal A gente percebe Aí Nas alternativas Existem Várias Afirmativas Que fazem sentido Porém A conexão O contexto Acaba sendo erro E aí É a maneira De te induzir ao erro Realmente Te induzir ao engano Palavras importantes Que fazem todo sentido Mas quando encaixa Uma na outra Não dá Uma harmonia bacana Na informação E acaba distorcendo Um pouco aquilo Que foi a história Lá Na segunda guerra mundial Então a resposta correta Vai ser Aí Letra C De casa Pessoal Que está aqui Política de extermínio Conhecida nos últimos Anos de guerra Como solução final Está certa Essa afirmação Estruturada por meio De um rebuscado Sistema voltado A eliminação rápida De grandes contingentes Humanos Está certo também É de baseada Né pessoal Literalmente De baseada É de trem lotado De judeu Que está chegando Em campo de concentração Vai pra lá E é feita então A execução deles Em câmaras de gases Então falando de Vala comum Com muita gente Morrendo E sendo enterrada Ali Sem identificação Tá Que admitia ainda Experiências genéticas Maus tratos E outras atrocidades De fato Houve sim Tá pessoal Foi cruel O sistema nazista Ele contava Com alguns cientistas Que tentavam Provar todo o custo Que a raça aliena Era superior Ao negro Por exemplo E ao judeu E aí Você tem experimentos Que eram feitos Aí Por cientistas Nazistas Da época Então a coisa Realmente Foi Foi muito difícil Para a humanidade Viver esse período Não foi brincadeira Então Então realmente A secundista Tudo certo As outras Afirmativas Pessoal A gente vai encontrar Defeito no contexto Em alguma informação Difícil Questão difícil Vamos lá Vamos identificar Letra A Tá errada por quê? Porque o genocídio Armênio Não foi a inspiração Para o local Socorreu sim O genocídio Armênio Teve toda uma questão Ali Da guerra na Armênia Tema De obra Filme Enfim É uma série de pesquisas A respeito Quem quiser Pode procurar Mais informações Mas o genocídio Armênio Ele não foi A instalação Para o holocausto Não tem conexão O holocausto É uma situação Peculiar De Hitler Contra Judeu Ponto Então não dá Para associar Realmente tem informações Que até parece Que está certa Mas não há Uma associação clave Entre esses dois eventos Letra B Tá errada por quê? A lógica do darwinismo social Não foi o fator Não foi o fator Não foi o fator determinante Para a criação De campos De concentração O darwinismo social Pessoal A gente falou Sobre isso Já na aula Sobre a segunda guerra mundial Sobre a questão de Hitler A supremacia racial E o darwinismo social Ele era usado Sim Para justificar Mas Ele não foi Fator Fundamental Nesse caso De Criar Campo de concentração O darwinismo social Pessoal Só para dar uma Lembrada rápida Ele dizia Que as raças Impuras Ou miscigenadas Com o passar do tempo Elas desapareceriam Elas não conseguiam Não conseguiriam Se tornar aptas Para manter O processo Civilizatório Então seria um processo Do curso temporal Então Por isso Que a gente Não pode dizer Que O campo de concentração Foi criado Devido ao darwinismo social O darwinismo social Não dizia Que tinha que ter Campo de concentração Dizia que as raças Impuras Seriam eliminadas Com o decorrer do tempo Não por meio De um campo De concentração Poderia Poderia sim Ser eliminada Mas se não fosse Eliminada Por qualquer motivo Com o passar do tempo Elas desapareceriam Elas estariam fadadas A extinção Então cuidado Pequenos termos É difícil aqui Porque se o cara Não lembrar muito bem O que é darwinismo social Ele acaba assinalando Letra D de dado Está errado Porque os Bleach Creeks Ou guerra Relâmpago É uma tática militar Que consiste em utilizar Forças móveis Tem ataques rápidos De surpresa E não Está associado Aos campos de concentração Não tem nada a ver Uma coisa com a outra É só Um tipo de ataque De técnica De estratégia de guerra Não uma forma De matar pessoas Em câmera de gás Então não tem nada a ver Tem que saber O que significa Isso aqui também Porque senão O cara assinala É errado Letra D E de escola Agora sim A E de escola Errada porque Os campos de concentração Não eram usados Para a condição pública Pelo contrário Ninguém tinha acesso Só tinha acesso Realmente os nazistas Ouvia-se dizer Que estava acontecendo Mas não era Algo público Você não está falando De botar no meio Da praça pública Uma câmera de gás Encher de judeu E deixar todo mundo assistindo Não Não era essa a ideia Por isso que eles Estavam afastados Eles estavam Em regiões isoladas Então Essa é a característica De punição pública Não condizem Então por isso que está errado Está certo? Beleza? Vamos para mais uma Mais uma questão Agora nove Unifor Ceará Universidade de Fortaleza Ceará 2016 Questão era de prova A segunda guerra mundial Destruiu parte Da Europa e da Ásia Para apagar A destruição Foram usadas Poupanças públicas Foram feitos Empréstimos E as necessidades Da população civil Foram satisfeitas Ao nível mínimo Sobre esse período Podemos afirmar que Letra A A Alemanha e o Japão Conseguiram manter Sua autonomia Baseada em acordos Internacionais Sobre a soberania Das nações Letra B A Inglaterra A Inglaterra Por ser aliada Aos Estados Unidos Saiu da guerra Fortificada E sem problemas De endividamento C de casa A reunião De Bretton Woods Foram Na reunião De Bretton Woods Foram criados Com influência Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos O Fundo Monetário Internacional FMI E o Banco Internacional Para a Reconstrução E Desenvolvimento O BIRD E também A União Europeia Letra D E de Dado A União Soviética Apesar de vitoriosa Na guerra Perdeu espaço De influência No cenário Internacional E letra E O Plano Marshall Adotado em 1948 Perdiu a recuperação Da economia europeia E manteve o nível De produção Da economia americana Do tempo Da guerra Pessoal Também Mais uma vez Quem assistiu a aula Quem viu Comigo Vai saber Que a correta É a letra E Não tem como Pessoal A gente está falando De grana De dinheiro Para poder reconstruir Um continente inteiro Europa Grande parte dela Destruída Por causa da Segunda Guerra Mundial Então a resposta correta É a E Por que as demais Estão erradas Só lembrando A E A gente está falando De plano Marshall Plano Marshall Dinheiro Dos Estados Unidos Impressado Para países Da Europa Que foram destruídos Durante a Segunda Guerra Mundial Então Só para Deixar claro Que a gente está falando De plano Marshall Na E Na resposta correta As demais estão erradas Por que? Letra A Alemanha e Japão Saíram arruinadas Da guerra Então Estamos falando Dos dois países Que perderam Junto com a Itália Mas é o lado Perdedor Não tem como falar Que saíram bacaninha Se consolidaram Nada disso Saíram totalmente Destruídos Então Está errado Por conta disso Lá na alternativa A letra A Diz que a Alemanha e o Japão Conseguiram manter Sua autonomia Baseada em acordo Nada disso Saíram arruinadas Isso aqui tem que Ficar claro Então É o lado Perdedor da guerra Se os vencedores Saíram destruídos Imagina os perdedores Só lembrar aqui Japão Hiroshima e Nagasaki Olha o estrago Das bombas atômicas Ponto A gente já elimina Aqui Letra B Está errada porque A Inglaterra Tristou o impresso Para se reconstruir A Inglaterra não sai Fortalecida Ela sai destruída Os Estados Unidos Põem prestar direito Para a Inglaterra Se levantar Nesse período Então está errado Por isso Letra C De casa A União Europeia Não foi criada Na reunião De Newton Woods A União Europeia É por um período Posterior Não tem nada a ver A União Europeia Ela tem um outro Formato Não tem nada a ver Com esse período De reconstrução O pessoal A União Europeia É um bloco econômico Um bloco econômico Que só vai se consolidar De verdade E voar realmente Em céu de brigadeiro E tomar a proporção Que tomou Crescer do jeito Que cresceu A partir do final Da Guerra Fria Então dá para falar Que em Britain Woods Aqui logo após A final da Segunda Guerra Houve aí Então A construção E elaboração Desse bloco econômico Não tem nada a ver Realmente Está errada A afirmativa da C Tá E Letra D A União Soviética Não perdeu o espaço De influência No cenário internacional Por que não perdeu Pessoal Porque é uma das duas Grandes potências Estados Unidos De um lado E União Soviética Do outro Por isso que está errado Está errado Você falar que a União Soviética Perde espaço de influência Tá Não vai perder coisa nenhuma Vai aumentar O mundo vai se dividir E a União Soviética É uma das lideranças Que vai controlar Metade do planeta Praticamente Dos territórios Está certo Beleza Vamos para mais uma Questão 10 A última aqui Que eu selecionei com a gente 2017 Pernambuco Instituto Federal Letra da Música Rosa de Hiroshima Então está lá Pensem nas crianças cegas Mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas Inexatas Pensem nas mulheres Rotas alteradas Pensem nas feridas Como rosas cálidas Mas Ó Não se esqueçam Da rosa Da rosa Da rosa de Hiroshima A rosa hereditária A rosa radioativa Estúpida Inválida A rosa com cirrose A anti-rosa Atômica Sem cor Sem perfume Sem rosa Sem nada Então letra aqui De Vinicius de Moraes Rosa de Hiroshima O autor O autor Vinicius de Moraes Faz referência Aos desdobramentos Da segunda guerra mundial Diretamente Decorrentes Então o que a letra Faz referência Qual o episódio Da segunda guerra mundial Que essa letra Faz referência A Do impacto da tecnologia Sobre as operações terrestres B Da evolução dos blindados Da artilharia E das armas automáticas De infantaria C Do desenvolvimento da energia nuclear Para fins bélicos D Dos benefícios das tecnologias De propulsão para a indústria de alimentos E Da contribuição da eletrônica militar Para o desenvolvimento da medicina Pessoal Não precisa sofrer né A rosa radioativa A rosa hereditária Hereditariedade Radioatividade O mundo desaparece Demora séculos Para você diminuir o nível De radiação Num lugar onde tem um acidente nuclear E uma explosão atômica Então Pô Não precisa Essa é dada né Essa aqui realmente é dada né É Do desenvolvimento da energia nuclear Pela fins bélicos Letra C No A O que Questionaram As demais Estão todas erradas né Então a letra da canção Faz referência A cidade de Hiroshima Que sofreu um bombardeio nuclear Fato que motivou A reenção do Japão Na segunda guerra mundial É aqui um breve resumo Do que Ocorreu lá na cidade de Hiroshima Tá De fato As demais aqui Não fazem sentido São palavras Que não tem nada a ver Com a letra da música Muitas informações também Controversas Então realmente Não faz sentido Melhor né Tá Não tá falando de operação terrestre Nessa Dessa letra de música Não tá falando De evolução de habilidade E artilharia das armas Nessa letra Não fala De benefício de tecnologia Para a indústria de alimento Não tem nada a ver Isso não é a letra da música Tampouco A contribuição eletrônica Para o desenvolvimento De medicina Não tem nada a ver Pode ser que o cara Confunda medicina Com radioatividade Mas quem lê a letra E presta bastante atenção E assistiu a aula De segunda guerra mundial Vai de primeira Para conseguir resolver Tá certo Beleza pessoal Então é isso Obrigado A gente termina aqui Os exercícios De segunda guerra mundial Tá certo Continuem lendo Revejam esses exercícios Pratiquem outros exercícios E vamos em frente Obrigado Obrigado